No espetáculo há uma figura que organiza tudo o que se passa em palco, chama-se contra-regra. Aqui fazemos de uma forma diferente. Desorganizamos preconceitos para tentar organizar ideias. A cada semana uma nova conversa com uma pessoa convidada diferente. Eu hoje vou conversar com o Miguel Eduardo, que é investigador, que é ativista de Human Before Borders, os direitos das pessoas migrantes, tripulante de navios de resgate no Mediterrâneo. Aliás, isso já valeu um processo em tribunal, também falaremos disso. Agradeço muito a Miguel Eduardo por poder estar aqui nesta conversa. Começaste como tripulante de navios no Mediterrâneo para resgatar pessoas em 2016. Continuaste a fazer esse trabalho sempre. Recentemente estiveste em Lampedusa, dizias sobre o que se estava a passar em Lampedusa, que nunca tinhas visto nada assim. E escreveste sobre o que aconteceu este ano, em junho, quando um navio de pesca com 700 pessoas naufragou ao largo de uma ilha grega e só se resgataram 105 pessoas, que não foi um acidente. Porquê é que o que está a acontecer no Mediterrâneo não é um acidente? Vou começar a abrir. Esse título apareceu-nos, a mim e a Adriana, que escrevemos esse texto, isto não é um acidente, como uma espécie de afirmação do facto de que aquilo que está acontecendo no Mediterrâneo, estas catástrofes enormes, como foi a morte dessas centenas de pessoas, como foi, por exemplo, o massacre de Melilha, ainda no ano passado, às mãos dos militares marroquinos e espanhóis, e como tantos outros desastres que vamos ouvindo, não são mais do que o resultado inevitável da política de fronteiras europeia, basicamente. Não são acidentes, não são coisas que vão acontecendo espontaneamente por qualquer azar, não são resultado de um desastre natural. São acontecimentos que tomam lugar nas nossas fronteiras como resultado, se não intencional, pelo menos óbvio, ou conhecido, de quem faz decisões políticas relativamente às fronteiras na Europa. As pessoas que arriscam a vida no Mediterrâneo têm dois problemas. Por um lado, não podem ficar onde estão. Ou seja, não se lançariam ao mar naquelas condições se pudessem ficar nos seus países. E, por outro lado, não têm nenhuma outra forma de entrar na Europa. É mais ou menos isso, não é? Nós supomos nessa situação impossível. Não podem ficar onde estão. Poxa, é isso. Se eles irem para a Europa, não têm outra forma de entrar. É um bocado o engano da política centrista relativamente a migrações, ou do discurso, não é? Tanto da política, que é, sim, podem vir, mas venham por vias legais. Depois cortamos todas as vias legais, não é? Porque, efetivamente, uma pessoa, quer dizer, mesmo que venha a fugir de violência, sei lá, algum tipo de violência, por ser perseguida, por exemplo, pelas suas crenças religiosas, ou assim, em algum país, na esmagadora maioria das situações, a pessoa simplesmente não tem possibilidade de pedir asilo sem primeiro violar a integridade das fronteiras europeias, como normalmente se diz. Portanto, quer dizer, se eu estou na Líbia, por exemplo, e quero fugir da violência da Líbia, que tem escravatura moderna e por aí adiante, e não posso pedir asilo por maneira nenhuma que tenha o mínimo de eficácia, então, quer dizer, a única maneira que me resta é, de facto, violar a lei, de certa forma, não é? Atravessar uma fronteira irregularmente, para depois pedir asilo, porque depois a União Europeia não pode, felizmente, recusar um... Não pode não processar, não é? Não pode não... Ou pode, pelo menos, não abrir o processo de asilo e verificar as condições da pessoa. Exatamente. Mas a legislação europeia acaba por centrar-se muito em proteger-se dos imigrantes, como se a Europa tivesse que se proteger de quem foge, o que tem, digamos assim, dois erros de princípio. O primeiro é que a própria Europa e a União Europeia é devedora de ter tido tantos refugiados e imigrantes depois da Segunda Guerra e durante a Segunda Guerra foram, felizmente, acolhidos noutros países. Portanto, digamos assim, que a reciprocidade, a própria ideia em que foi construída a União Europeia, dir-se-ia, tinha de ser compreender quem nos apolheu. Nós também apolhemos quando precisarmos. E, por outro lado, porque, enfim, não estamos a ser invadidos por criminosos. Ou seja, não há um problema, não há um problema demográfico, não há um problema de crime, há só um problema de pessoas que estão a fugir de situações impossíveis. Mas a criminalização que é feita dos imigrantes, se não entrarem por vias legais, são criminosos, sendo que não há nenhuma via legal para entrarem, estende-se também, agora e crescentemente, às organizações que tentam ajudar estas pessoas. Posso? Tu fizeste parte de uma tripulação que teve o primeiro processo por terem auxílio à imigração ilegal. Juro que é assim que é dito, não é? Ou seja, o facto de vocês resgatarem pessoas que poderiam estar a morrer do Mediterrâneo, sem o vosso trabalho, sem o vosso auxílio, valeu-vos um processo por auxílio à imigração ilegal. Tu já foste elevado em 2021, ainda assim foi de 2017 a 2021, estiveste com o processo. Ainda há outras pessoas da tripulação em que tu estavas que têm processo. Ou seja, o que é este auxílio à imigração ilegal que vocês fazem? Ou seja, como é que alguém pode achar que o que vocês fazem é auxílio à imigração ilegal? Eu achei interessante a forma como pus esta coisa, porque normalmente fala-se sobre a criminalização da ajuda humanitária como um fenómeno isolado, de certa forma. Mas é preciso entender, para conseguir entender o fenómeno, é preciso entendê-lo como apenas uma faceta de um fenómeno muito maior que é a criminalização da imigração em si. Acaba por ser uma faceta mais visível porque nós somos brancos e cidadãos europeus. E temos uma plataforma que um migrante que vem da Nigéria, por exemplo, não tem. Uma pessoa que vem da Nigéria pode até ser detida, pode sofrer as maiores violações dos direitos humanos às mãos das autoridades europeias, que nunca vai ter a plataforma mediática que nós temos com as nossas organizações e campanhas de mídia e por aí diante. Sim, mas ou seja, a criminalização do auxílio é, digamos assim, um dano colateral da criminalização da própria imigração. Exatamente, exatamente. E acaba por jogar nesta... Joga muito bem com a narrativa de que não só o migrante é um criminoso, que isso tem sido um bocadinho uma mudança de narrativa bastante intencional nos últimos anos pelos vários países europeus, como também quem o ajuda é um criminoso. Então há toda esta tentativa de tentar procurar, ou pelo menos passar a mensagem para o público em geral, de que as motivações dos trabalhadores humanitários não são humanitárias, não é? Estamos ali à procura de algum tipo de negócio, estamos a receber dinheiro daqui ou dali para fazer aquele trabalho. E no nosso caso foi exatamente isso. Portanto, foi uma tentativa, foi uma campanha de difamação gigantesca. Na altura, em 2017, quando a investigação foi tornada pública e o navio foi arrestado, a acusação era auxílio à imigração ilegal, tráfico humano e posso dar-mas de fogo. E participação numa organização criminosa. Portanto, era o pacote completo. Tudo. Vocês faziam de tudo. Tudo. Portanto, eu neste momento só conversar com um criminoso perigoso. Alegado. Não, tu já posto privado. Sim, sim. Mas, ou seja, o que é que se passa no Mediterrâneo? Como é que as coisas se passam no Mediterrâneo? E o que é que eles usam para poder fazer-vos essa acusação? O que usam são... Ou seja, isto é o que as pessoas chamam lawfare, não é? Ou seja, o objetivo destes casos, eu estou convencido que não é propriamente nem fazer cumprir lei nenhuma, nem sequer pôr-nos atrás das barras, das grades, ou seja, o que for. Eu acho que o objetivo disto é prendermos em processos que não acabam, que são um gasto enorme de esforço e de recursos e por aí diante, que durante anos... Ou seja, o nosso navio, o evento em que eu comecei a fazer resgate marítimo em 2016, ao longo de um ano, resgatou cerca de 14 mil pessoas no Mediterrâneo Central. Foi arrestado em 2017 e ainda está arrestado. Estás a ver? Quantas pessoas é que... Quantas pessoas é que podiam ser salvas se vocês estivessem... Exatamente. E nessa altura, a nossa reivindicação, nós que estávamos completamente perplexos com isto tudo, porque ainda não tinha acontecido, foi só como disseste o primeiro caso, o que nós dizíamos na altura e que dissemos repetidamente foi investigue-se à vontade, investiguem-se. Se suspeitam que nós temos armas de fogo e que estamos a fazer tráfico humano e essas coisas, investiguem-nos. Mas enquanto durar a investigação, deixem-nos fazer o trabalho que nós precisamos de fazer, porque a situação já estava dramática em 2017, imagina depois de tirarmos os navios de resgate, não é? Porque agora há muito menos capacidade de resgate no Mediterrâneo, não é? A partir do momento em que houve processos contra as ONGs... Exatamente. No final de 2018, não havia navios de resgate, porque ou os navios foram apreendidos ou as tripulações simplesmente tinham medo ou não conseguiam garantir a segurança dos tripulantes e saíram todas do Mediterrâneo, temporariamente, porque depois em 2019 começaram a voltar, aceitando isto como um risco... Ou seja, neste momento, quem está no Mediterrâneo a fazer resgate de pessoas sabe o risco que corre, sabe que corre o risco de ser processado, processar pelos mais variados crimes, como tu dizias. Sim, ainda agora ainda... Ou seja, para lá de todos os outros riscos, ou seja, as operações de salvamento no Mediterrâneo já comportam em si riscos, têm agora um risco crescido, que é o risco de perseguição criminal. E é preciso entender isso como parte do trabalho, pensou-me, porque, quer dizer, pôr-nos sob investigação, e isto é importante, pôr-nos sob investigação durante não sei quantos anos e fazermos entrar nestes círculos mediáticos em que nós certamente não gostaríamos de estar. Não faz com que nós... Não muda os nossos princípios, não é? Não muda a razão pela qual nós estamos ali. Se há alguma coisa, até faz com que seja mais necessário aquilo que nós fazemos. E, portanto, não muda a realidade, de maneira nenhuma, não é? Até agrava a realidade, porque faz com que mais gente morra por falta de resgate. E, portanto, o que aconteceu foi que as pessoas que realmente estavam ali porque têm um entendimento político daquilo que se está a passar, as suas razões foram reforçadas para voltar para lá, não é? Portanto, as organizações voltaram em força e fazem o que podem. Hoje em dia estamos, na verdade, a assistir a um retorno muito grande de várias ONGs para o Mediterrâneo e isso é bom de ver. Há, ao mesmo tempo que se criminalizou, que houve estas alterações que criminalizam quem tenta ajudar os refugiados, quem tenta ajudar quem está no Mediterrâneo, há também uma alteração até legislativa de como a Europa funciona. ou seja, a União Europeia mantém, em princípio, mantém escritos os princípios de defesa de direitos humanos, continua a descrever-se a si própria como um espaço que defende determinados direitos humanos, mas, ao mesmo tempo, os Estados da União Europeia, todos os Estados da União Europeia, desatam fazer acordos bilaterais com outros países para que os migrantes, os refugiados, sejam levados para países terceiros fora da União Europeia. É um bocadinho como a União Europeia está a pagar para que os direitos humanos sejam violados fora do espaço da União Europeia, mas que o dinheiro da União Europeia. Exatamente. É mais ou menos isto. É exatamente isso, basicamente. E acho que isso tem duas razões principais. Uma delas é que, de facto, passando o problema para lá, parece que as coisas não estão a acontecer, não é? Portanto, parece que esta coisa do stop the boat, não é? que temos ouvido cada vez mais, principalmente no Reino Unido, se terceirizarmos esta responsabilidade de lidar com as migrações, idealmente, pelo menos é esse o objetivo das políticas, o objetivo professor, pelo menos, vêm em menos pessoas e, portanto, parece que o problema ficou resolvido, se fizermos uma análise muito superficial, e, por outro lado, é uma espécie de compra de silêncio, não é? De compra de silêncio, porque isto não é uma questão de recursos, não é? Porque nós gastamos milhares de milhões de euros dos contribuintes europeus todos os anos a pagar estados terceiros para lidar com isto. Não é uma questão de dinheiro, estamos dispostos a gastar tudo o que for preciso para não deixar estas pessoas entrar ou para terceirizar esta responsabilidade. E acho que essa questão do silêncio é fundamental porque seis mil pessoas a passar fome nos campos da Grécia, como foi denunciado há não muito tempo no The Guardian, nos campos de refugiados, causam muito mais alarido nos mídia do que 60 mil pessoas a serem torturadas e escravizadas na Líbia. Porque aí nós podemos sempre culpar o salvagem do Líbio, embora que ele esteja a ser feito amando e com dinheiro da União Europeia. Sim, aliás, não há nenhum equívoco quando a União Europeia está a fazer acordos com a Turquia e com a Líbia. Portanto, não há nenhum equívoco sobre os regimes, sobre a natureza dos regimes e sobre a violação permanente de direitos humanos naqueles países. Portanto, sabe-se o que se está a fazer? Há dois caminhos pelo qual às vezes, ou seja, pelo qual parece que a União Europeia tende a desresponsabilizar-se. Um é, e agora muito claramente, porque paga a países terceiros e leva para países terceiros ou para as águas territoriais de países terceiros refugiados ao entrar na Europa, que é uma coisa de uma violência brutal. Estão a chegar à Europa e são encaminhados para águas territoriais da Líbia ou da Turquia para que serem problemas dos outros países e a União Europeia paga isto e paga aos países. E por outro lado também, dentro da própria União Europeia, dividindo os países com aquele princípio de que responsável é o país a que os imigrantes chegam. Ou seja, os imigrantes chegam à Itália, a Itália é responsável. Chega à Grécia, a Grécia é responsável. Chega à Espanha, a Espanha é responsável. Como se o resto da União Europeia não tivesse nenhuma responsabilidade. É o rolamento de Dublin, porque obriga-se. Isto acaba por mascarar de políticas nacionais, e eu não estou a dizer que as políticas nacionais da Grécia ou da Itália ou de Espanha não devem ser criticadas, não é isso? Mas até que ponto é que assim, da mesma forma que se cria um offshore de direitos humanos para candidar à Turquia ou à Líbia para ficar com refugiados, também não se faz de conta que são problemas de políticas nacionais o que é uma escolha de política da União Europeia. Sim, absolutamente. E acho que é interessante ver a posição, por exemplo, na Itália, da extrema-direita relativamente à reforma de Dublin. Porque o regulamento de Dublin, uma das questões verdadeiramente problemáticas do regulamento de Dublin é essa, não é? é responsabilizar excessivamente os países de entrada. Porque uma pessoa que atravessa de Itália chega à Itália de barco e depois vai para a Alemanha e a Alemanha pode deportar a pessoa de volta para a Itália, não é? E a extrema-direita italiana no seu trabalho no Parlamento Europeu tem estado consistentemente contra toda e qualquer reforma do sistema de Dublin. Está a ver? É interessante ver isto, não é? Porque a bandeira deles é a anti-imigração. Não vivem se não houver migração. E a questão é essa, não é? Imagina que agora conseguimos de alguma forma acabar com os barcos a chegar à Itália. A Alemanha desaparecia, não é? A extrema-direita italiana desaparecia. A extrema-direita quer objetivamente manter este sistema. Precisa desta pressão. Exatamente. Tem bloqueado toda e qualquer reforma deste sistema. Se houvesse um sistema verdadeiramente solidário de redistribuição dos migrantes na União Europeia e estamos longíssimos disso a acontecer, a extrema-direita deixava de ter razão para existir. E depois há outra questão que eu acho que também é fundamental nisto que é o objetivo destas narrativas anti-imigração e todas estas leis que igualam migrante a criminoso não tem o objetivo expresso de impedir que as pessoas cheguem. Tem o objetivo de tratá-las como criminosas para poder legitimar toda uma violação de direitos humanos uma vez chegadas aqui à Europa. Ou seja, a maior parte dos países europeus não fazem deportações ou fazem muito poucas. Os países europeus sabem que não só as pessoas ficam cá depois de chegarem como acabam por ficar a trabalhar e constituem hoje em dia estes migrantes irregulares principalmente nos países do sul da Europa constituem uma parte muito significativa da nossa força de trabalho. Se eles tivessem canais seguros de entrada e todos os seus direitos assegurados tinham o poder de ter um salário como qualquer outro trabalhador. E é que está a questão. Não acredito que haja nenhuma força política com dois dedos de testa na União Europeia que não saiba que nós precisamos de migrantes para uma série de insustentabilidades que temos na nossa economia. Sim, o Vox em Espanha por exemplo tem apoio dos setores agrícolas latifundiários que dependem de mão de obra imigrante. Exatamente. São quem os financia são quem precisa de imigrante. Quem vive da exploração de imigrantes aliás? Todos os partidos da esquerda à direita querem imigrantes. A questão é que uns querem os imigrantes como cidadãos iguais aos outros e outros querem imigrantes sem direitos. E é isso que temos estado a conseguir fazer. E Portugal é um caso paradigmático nisto. Porque vamos sempre de boca cheia para a Europa e para os mídias dizer que somos muito bons a acolher imigrantes. Portugal até há pouco tempo tinha, agora não sei os números atuais mas até há poucos meses tinha 300 mil imigrantes indocumentados à espera da autorização de residência com contrato de trabalho. Portanto, o Estado tem 90 dias úteis para lhes dar ou 90 dias para lhes dar uma resposta relativamente à autorização de residência. E não dá. Tipicamente moram 3, 4 anos. As pessoas estão a trabalhar a pagar segurança social a pagar IRS e por aí adiante. E não podem ir a um hospital não podem não têm acesso a têm medo de ir à polícia porque podem ser deportadas percebes? Todas essas coisas. Sim, têm deveres escondidas estão a trabalhar são a pagar segurança social que nós temos aqui. Isso acontece. E a Europa teve, no entanto a prova de que pode fazer muito diferente arranjar caminhos seguros e formas legais das pessoas estarem. Porque com a guerra na Ucrânia foi criado um mecanismo mais expedito para que quem vem da Ucrânia pudesse permanecer de forma legal nos outros países. E ainda bem. A questão é depois, enfim talvez isto tenha alguma coisa a ver com o racismo e com o colonialismo. Mas é um caso fundamental hoje em dia especialmente para quem trabalha este tema e tenta empurrar os países europeus para adotarem políticas ligeiramente mais solidárias ou mais humanas que é nós sempre nos criticaram de sermos radicais quando dizemos que queremos passagens seguras e de repente em poucos dias do início da guerra da Ucrânia criam-se passagens seguras extremamente eficazes não é verdade? Porque não foi preciso muito mais do que retirar as barreiras burocráticas à vinda das pessoas. E não há alegria nenhum não se fala não vês ninguém a falar sobre aumento de criminalidade não vês ninguém a falar sobre vêm os imigrantes roubar-nos o trabalho os ucranianos ficaram rapidamente a segunda nacionalidade estrangeira em Portugal e não se vê ninguém na televisão a queixar-se da insustentabilidade da migração literalmente escancarámos as portas e correu tudo bem. Exato. Tratámos bem as pessoas quando nos tratámos bem corre melhor. Há uma há um debate que é sempre presente sobre enfim mas não pode vir toda a gente para a Europa para já pode vir gente para a Europa mas põe-se outra questão que é na verdade há muitas pessoas que estão a vir e que estão a vir porque são forçadas porque são obrigadas gostariam de ficar nos seus países o que nos leva a um outro debate que é a Europa não só a Europa não só está a criar uma situação impossível para quem precisa entrar na Europa porque tem mesmo de sair de onde está a Europa é a única solução para a sua vida como na verdade tem responsabilidade direta até muitas vezes em boa parte dos conflitos ou dos problemas que levam as pessoas a quererem entrar na Europa e essa é também uma responsabilidade de que se fala pouco ou seja não se pode espalhar instabilidade à volta da Europa e depois esperar que as pessoas possam viver no meio da guerra no meio da destruição sem enfim sem nenhuma condição de vida e se se há um bloqueio que parece muito claro é que a Europa continua a criminalizar quem tem de sair dos seus países e isso cria mais problemas do que soluções para toda a gente a não ser eventualmente para a extrema direita como já percebemos e para quem quer pagar pouco quem quer ter trabalhadores que recebam menos mas também não se vê nenhum projeto da União Europeia sobre paz nos outros sítios do mundo ou sobre capacidade das coisas correrem de outra forma nós estamos a ter esta conversa num momento bastante complicado o tema é lateral não é bem do Mediterrâneo mas é difícil não pensar nele nós estamos a conversar num momento em que bem, Gaza está a ser dissimada está a ser absolutamente destruída e a mesma União Europeia que foi tão rápida a condenar os atentados terroristas do Amar e sobre vítimas civis indiscriminadas estaremos todos de acordo que é preciso criticar neste momento está absolutamente parada e incapaz de condenar o que está a acontecer e a ver Israel a dizimar completamente bem toda a faixa de Gaza a partir do momento em que entram tanques dentro dos hospitais fica difícil saber o que é que vai acontecer Gaza já era um enorme campo de refugiados aquela região vai ficar mais complicada nos próximos tempos sim há até muita gente que prefere chamar-lhe campo de concentração a faixa de Gaza a prisão a ser aberta ou campo de concentração quer dizer faz 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 tudo parte de uma ou seja eu acho que acho que se calhar é o meu otimismo a levar a melhor sobre mim mas espero verdadeiramente que isto que está a acontecer neste momento seja sirva para fazer cair esta máscara de defensor de direitos humanos que a Europa tem Europa e o resto do Ocidente terra onde foi escrita a declaração universal dos direitos humanos e essas coisas é até interessante de uma forma horrível que isto tenha acontecido tão pouco tempo depois do início da guerra da Ucrânia porque há semelhanças que não se podem ignorar uma força muitíssimo maior invadir um país estrangeiro invadir um território que não é seu é ocupar um território que não é seu e ainda assim e isto faz com que seja absolutamente óbvio estes dois pesos e duas medidas da política externa da União Europeia que está prontíssima como disseste a apoiar Israel até nas suas atrocidades contra as pessoas que vivem em Gaza Isto vai ser provavelmente o debate mais complicado que vamos ter nos próximos tempos se fosse só o debate era melhor o problema é que é mesmo uma tragédia a acontecer à nossa frente quando a Europa apresenta-se sempre como os valores europeus não é? E os valores europeus são a defesa dos direitos humanos e da igualdade e quando tu fazes o teu trabalho como tripulante a resgatar o Mediterrâneo é essa Europa desses valores dos direitos humanos com que te separas ou é outra? Ou seja, como é que De maneira nenhuma Como é que as coisas encaixam? Como é que as próprias autoridades funcionam convosco? Eu quando comecei a fazer resgate marítimo em 2016 acho que tinha uma perspectiva um bocado diferente da que tenho hoje em dia Acho que fui para lá com uma perspectiva bastante humanitarista daquele problema uma coisa muito óbvia de uma análise muito superficial do género de pessoas a morrer então eu posso por isso vou ajudar mas quer dizer chegas lá e te paras imediatamente com uma uma verdade que não consegues ignorar que é isto é um problema político as pessoas não estão a sofrer nenhum infortunio não foi um azar que aconteceu é uma escolha consciente e recorrente de quem fez as decisões sobre a política de fronteiras da União Europeia a partir do momento em que percebes disso percebes que aquilo não pode ser alterado o rumo das coisas não pode ser alterado com o resgate marítimo assim como haver ambulâncias não vai fazer com que as pessoas adoeçam menos e portanto é preciso um movimento e é preciso entender o resgate marítimo como uma parte do movimento político pelos direitos dos migrantes quando estamos a tirar uma pessoa da água não estamos só a tirar aquela pessoa da água estamos a utilizar depois a notoriedade que isso nos dá e a plataforma que isso nos dá para criticar a razão pela qual aquela pessoa acabou naquela situação e pela qual temos que ano após ano lidar com milhares de mortos no Mediterrâneo porque morreram essas 600 pessoas no desastre ao largo da costa grega mas isso foi só o maior desastre de sempre mas é uma coisa que está a ocorrer continuamente e as condições que levaram a que isso acontecesse naquele dia estão reunidas para que aconteça hoje enquanto estamos aqui a falar nada mudou no Mediterrâneo há muitos barcos de tipo de vários tipos com objetivos diferentes que se relacionam com estas pessoas temos seguramente aquilo que se costuma dizer que são os traficantes que trazem as pessoas para cá são aliás o único recurso das pessoas as pessoas pagam pagam a quem a Espanha no Mediterrâneo com a tentativa de cá chegarem porque não têm outro caminho já vimos não há entrada nenhuma na Europa a Europa não tem nenhuma forma de entrar as pessoas não têm outro caminho se não pagar isso temos e depois temos os barcos cada vez mais frágeis com cada vez mais pessoas a bordo temos tripulações como aquela que fazes parte que tentam-se resgatar e temos também as forças de segurança europeias e qual é o papel destas forças é interessante isso porque antigamente portanto as autoridades europeias entre 2013 e 2014 a seguir ao grande desastre de 2013 o grande naufrágio que houve 3 de outubro de 2013 a resposta europeia foi pela primeira vez criar uma operação de resgate governamental paga pelos países da União Europeia e feita ou conduzida pela Marinha Italiana num ano que resgataram 150 mil pessoas e depois foi cancelada um ano depois portanto outubro novembro de 2014 foi cancelada e seguiram-se naufrágeis e foi neste contexto que apareceram as organizações não-governamentais no final de 2014 que foi uma resposta estavam-se a substituir àquilo que a União Europeia tinha feito durante um ano que era necessário e tinha deixado de fazer portanto já apareceram como protesto como uma forma de protesto do género nós não devíamos estar aqui mas temos que estar porque quem pode fazer isto como deve ser escolhe não estar depois seguiram-se aí dois anos de um trabalho mais ou menos coordenado entre autoridades e organizações não-governamentais e depois em 2017 a União Europeia começou a financiar a chamada Guarda Costeira Líbia que não passa de mais uma milícia também ela implicada no tráfico humano para controlar as fronteiras e por controlar as fronteiras entende-se apanhar as pessoas em águas internacionais e legalmente devolvê-las à Líbia e pô-las nesses campos de concentração que eles têm financiados pela União Europeia onde são escravizados são torturados e por aí portanto hoje em dia pagamos milhões de euros todos os anos dos contribuintes europeus à Guarda Costeira Líbia para violar a lei internacional e o bom senso nisto a Frontex saiu escolheu sair em 2017 tirou todos os meios marítimos do mar Mediterrâneo para não ter que resgatar ninguém e manteve os meios de vigilância aérea para que possam avistar os barcos e comunicar à Guarda Costeira Líbia onde é que eles estão para que possam ser agora a União Europeia em vez de salvar quem se está a afogar diz à Líbia para ir lá buscar precisamente em vez de nos dizerem nós por exemplo organizações não governamentais que poderiam fazer um resgate decente e trazer as pessoas a um porto seguro como dita a lei internacional e a Líbia tem ali um recurso de mão de obra escrava ou as milícias líbias isto depois não é bem os Estados como nós sabemos é mais complicado é mais complicado complicado do que isso há no entanto isto é tudo bastante complicado bastante difícil muito duro muito cruel muito violento mas também já te ouvi falar de outras coisas que mostram que nós se calhar podemos ser um bocadinho mais do que isso em Lampedusa por exemplo quando tu estiveste as pessoas juntaram-se para acolher numa situação muito complicada como é que é isso? Eu estive em Lampedusa agora em setembro é mais uma emissão de resgate e na altura tenho a sensação que não passou muito nas notícias passou alguma coisa mas não muito basicamente batemos recordes de número de chegadas em poucos dias a Lampedusa houve uma até me lembro que era terça-feira em que em 24 horas chegaram-se 110 barcos de pessoas vindas da Tunísia principalmente até Lampedusa portanto milhares e milhares de pessoas o campo de refugiados que é mais um centro de detenção de Lampedusa está feito para 600 pessoas e a polícia a certa altura tentou meter 9 mil lá dentro obviamente todos os serviços colapsaram não havia qualquer tipo de atenção médica nem distribuição de comida nem nada e o que as pessoas fizeram foi libertar-se portanto havia um cordão policial e as pessoas saíram saltaram os muros saíram e em plena época alta de turismo em Lampedusa as pessoas as milhares de pessoas que estavam nesse centro de detenção entraram pela cidade adentro pela primeira vez desde que me lembro e a resposta foi inacreditável que foi os restaurantes do centro da via principal de Lampedusa muitos deles começaram a fechar portas aos turistas e a abrir as cozinhas e entraram migrantes entraram membros da ONGs entraram até turistas estavam nas cozinhas dos restaurantes a cozinhar para as pessoas trazer panelas enormes o padre da igreja local veio dizer para distribuir a comida à frente da igreja então havia filas de milhares de pessoas à frente da igreja para comer basicamente e enquanto vinha uma corrente de panelas basicamente a sair dos restaurantes e ir para lá é impressionante isto porque o povo de Lampedusa que estão a fazer resgates na verdade os pescadores de Lampedusa estão a fazer resgates desde muito antes de haver organizações não governamentais porque simplesmente veem isto a acontecer e tiram as pessoas dentro de água portanto há décadas que estas pessoas fazem este trabalho foram completamente ignorados o bem-estar desta população foi completamente ignorado pelo poder político ao longo das últimas décadas e ainda assim são capazes de nos dar uma lição de humildade e de humanidade quando se deparam com situações difíceis foi honestamente de vir as lágrimas aos olhos ver aquilo acontecer quer dizer assim que a polícia deixou de conseguir fazer o seu trabalho as coisas correram bem a verdade é essa ok quando foi quando as pessoas utilizaram a sua houve espaço para a empatia houve espaço para isso é extraordinariamente bonito numa situação que está muito muito complicada nós já vamos acabando a nossa conversa mas queria se quiseres ver mais alguma coisa que não tivemos de que não falámos força mas também é de perguntar se nos dás alguma sugestão de alguma coisa completamente diferente foi com a lei anterior que legionela passou a ser totalmente proibida passou a ser zero deixa-me lá acabar isso não não ouça possa tornar estes dias tão com tão pouca luz um bocadinho mais iluminados não tenho certeza isso é uma história extremamente esperançosa mas que eu acho que é acho que tem paralelismos muito importantes com aquilo de que estamos a falar que é um livro que li recentemente e que é extremamente famoso que é As Vinhas da Ira de John Steinbeck não sei se já leste já é impossível ignorar os paralelismos que tem com a isto foi escrito quer dizer isto é sobre provavelmente os anos 20 ou 30 nos Estados Unidos nos Estados Unidos que há o caminho para a costa oeste e os trabalhadores e a maneira como as pessoas são tratadas e a maneira como se ou seja pessoas que são todas dos Estados Unidos são todas portanto naturais dos Estados Unidos da América a passar de uns Estados para os outros a tomar este papel do migrante a chegar à Europa a maneira como são tratados pelos locais californianos naquela história porque as pessoas estão essencialmente a ir para a Califórnia e depois também as redes de solidariedade que se criam entre elas nestas situações extremamente difíceis e também o quão prósperas se tornam as comunidades quando a autoridade opressor ali naquela história a polícia no caso da União Europeia não só a polícia mas a Frontex e as várias autoridades europeias assim que essas autoridades levantam as mãos ou não têm mão nessas situações acabam por se criar redes de solidariedade porque simplesmente é assim que as coisas acontecem quando as pessoas estão em dificuldade é um livro muito duro é duro é duro mas tem assim umas gotas de esperança penso eu sim mostro muito isso obrigada muito obrigada porra será o que é um livro eu não o que é um livro que eu que eu e